Essa é mais uma exclusividade sensacional do Colecionador, Moro do Reggae, o Colecionador da Galera. O Colecionador da Galera, o Colecionador da Galera. O Colecionador da Galera, o Colecionador da Galera. O Colecionador da Galera, o Colecionador da Galera. Se não me derrubar, não me derrubar, não me derrubar, não me derrubar. Douro do Rec, ou considerado na sequência. Se não me derrubar, não me derrubar, não me derrubar. Douro do Rec, ou considerado na sequência. Douro do Rec, ou considerado na sequência.